Olá, meu nome é Bárbara, sou coordenadora do Futsal Feminino na Conferência Internacional para Treinadores de Futsal. Vim aqui apresentar nossa nova temática, Experiência de Treinadoras de Futsal. Vocês vão conhecer a história de três treinadoras, a Alfaela Aline, que trabalha com Iniciação e Base para Meninos e Meninas, a Natália Cis, que trabalha com categoria adulta de homens, masculina, e a Karina Paz, que trabalha na categoria adulta para mulheres. Tudo bem? Espero que vocês aproveitem. Segue agora a Rafaela falando. Boa noite, galera. Espero que estejam todos bem. Hoje eu estou aqui para me passar um pouquinho da minha experiência como treinadora para vocês e espero que seja enriquecedor para mim e para vocês. Meu nome é Rafaela, tenho 29 anos, sou formada em licenciatura plena, sou coordenadora técnica do Esporte Clube Ibiquense. Lá a gente trabalha com base e adulto feminino. Faço parte como atleta do Esporte Clube Ibiquense, que é um projeto que tem oito anos na estrada, e esse ano a gente teve a parceria do Esporte Clube de Juiz de Fora e sou treinadora da Escola Flamengo de Juiz de Fora, que trabalha do Sub-5 ao Sub-17. Eu, particularmente, trabalho do Sub-5 ao Sub-11. Entrei na Escola Flamengo há dois anos, entrei como estagiária de um professor e com o tempo ele veio sair da escola e eu assumi as turmas dele, que era de iniciação. No início não foi nem um pouco fácil, porque tive barreiras, tive preconceitos, muitos pais não acreditavam no que eu era capaz de estar fazendo, e no final das aulas os pais vinham me fazer perguntas do porquê que eu estava dando certas atividades, e eu ia, respondia a eles, falava o praquê daquela atividade, o porquê que eu estava dando e qual era o benefício disso para o aluno, né? E aí eu fui ganhando a confiança deles, o carinho, e hoje eles me respeitam como treinadora. Atualmente, eu sou a única mulher que trabalha na Escola Flamengo, eu trabalho somente com homens, não há diferença nenhuma entre nós, sou tratada da mesma forma, independente de gênero, são tratadas iguais. Sou respeitada por eles, pelos meus dirigentes, pelos pais e pelos alunos, graças a Deus e graças aos estudos, né? Claro. Mas isso, eu só cheguei a esse ponto porque eu estudei muito. E, assim, o que eu sinto que contribui pelo fato de eu ser mulher é o tato que nós mulheres possuímos, já é da nossa essência, a gente já nasce com isso. E isso, eu trago para mim em forma de um benefício para os meus treinos, porque na hora de dar uma orientação, de falar uma coisa mais séria, corrigir um exercício, a gente tem um jeitinho, né? A gente sabe falar com os alunos por esse tato que nós temos, por essa nossa essência. Eu digo sempre para todo mundo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu estar dando aula, foi eu me formar, foi eu ser treinadora, é eu estar trabalhando diretamente nos campos com os alunos, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou totalmente realizada, graças a Deus. E para você que quer seguir, assim, quer ser treinador ou treinadora, eu deixo aqui o meu conselho para vocês. Muitas das vezes você vai encontrar os preconceitos, os não, os obstáculos que a vida impõe na gente. Mas não deixe que isso atrapalhe você. Siga em frente. Eu falo sempre para os meus alunos, é na hora que a gente perde uma partida, é a hora que a gente mais aprende. Então, na vida também é assim, é na hora que vem os não, que vem as barreiras, é a hora que a gente mais aprende. Siga em frente. Busca ter estudo, conhecimento, palestras, cursos, ver treinos de outros treinadores. E assim, galera, essa é a dica que eu dou para vocês hoje. Agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. Deixa aí o meu contato. Pode estar falando comigo na hora que vocês quiserem, tá? Estarei à disposição. Mais uma vez, obrigada. Fica com Deus.